Fala aí pessoal, sou o Dier aqui e trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E pessoal, eu tava agora a pouco vendo o vídeo de o Tigre E cara, ele mostrou bastante coisa da nova atualização que vai sair Eu fiquei bem contente com algumas coisas E incontente com outras que eu não disse ontem no vídeo que ele fez Não do vídeo que ele fez né, da atualização E eu vou falar aqui agora Gostei bastante que vai ter a missão de vários personagens que todo mundo queria Como o Érbitro, o Érbitro que eu vou usar pra fazer o Erkai Vai ter também missão do Arthur, aqui Missão do Frango, eu não lembro se vai ter, acho que não Vai ter missão do Akat, do Bushido E são missões, pelo que eu vi ali, simples Porque são 20 jogadores pra você matar e você ganha Vai ter as missões desses personagens aqui Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume Vai ter missões desses personagens aqui O Shadow, o Order, o Irf e o Fire Particularmente se eu tô interessado nesse Shadow aqui Porque ele me lembra muito o Cell E eu gostei bastante da arte dele E vai ter também o novo Dark Nith Que eu vi e ficou bem legal Eu não gosto muito de jogar de Nith né Porque é o personagem inicial, é bem fraquinho E eu não gosto de jogar com ele Mas ele ficou bem forte O poder dele de 1.5 subiu pra 3.5 Deu uma melhorada Daqui a pouco pessoal Mais ou menos 8 horas da noite Eu vou fazer um vídeo jogando com o Jim Aqui ó, esse aqui, o Jim Eu pedi pra um pessoal aqui no Dragon Crystal Se inscrever no meu canal Vim aqui, dar uma olhada no conteúdo E realmente veio pessoal Teve um pessoal aqui que veio Tô muito contente, muito obrigado Tenho que agradecer muito a vocês E no momento eu não vou lembrar o nome deles Eu falei pra um que se inscreveu aqui no meu canal Que eu ia até citar o nome dele Só que eu acabei esquecendo Me desculpa se você tá assistindo esse vídeo E é você Foi mal E... Muito obrigado mesmo Agora estamos aqui com 8 inscritos né 8 inscritos Achei que era um novo inscrito ali 8 inscritos E é isso pessoal Vamos jogar aqui agora Eu tô afim de jogar de Dark Hakai Será Que eu jogo de Dark Hakai Ah, não sei Não, eu vou jogar com o personagem Mas... Ih, comprei? Não Ah, até Pera aí Deixa eu dar uma malpada aqui nele Eu vou jogar com ele, mano Eu vou jogar com o... A lenda Jureg Vamos lá Só a Camille Pessoal, espero que o áudio tenha melhorado É... Eu tô usando um fone agora Porque o áudio antes tava bem ruinzinho né Não tava muito legal Olha aqui ó O Jureg Eu gosto muito desse personagem Porque a velocidade dele é uma das maiores do jogo Só vai... Ser passada depois pelo Inekai Olha Opa Onde ele é que ele não tá totalmente upado Aí ele fica meio... E pessoal, eu tenho que falar também A respeito da atualização Eu não vou mais jogar de Jureg não Não gostei Muito fácil de morrer É... Falando da nova atualização Que vai vir aí Dragon Crystal Eu tô realmente muito ansioso Porque eu vou tá comprando pra vocês aí Pra eu jogar aqui pra vocês verem Esse personagem aqui ó O Erkai, cara Gosto muito dele Ele é um dos personagens mais fortes do jogo Se não o mais forte Até agora Porque o Inekai ainda vai ser liberado né Aí o poder do Erkai Atinge 25 É impressionante 25 de power E... O Inekai ele vai atingir Pera aí Ah, eu não lembro Quanto o Inekai vai atingir Depois eu vejo pra vocês É... Mas também muitos personagens Eu vi na... No vídeo do Tigre Que na nova atualização Muitos personagens Vão ser liberados, cara Sem ser aqueles que todo mundo quer Nó Como... O Zaiko Vai ser liberado O Judo Akati já falei É... Aqui não tem nenhum O Arthur já falei É... Deixa eu ver aqui pra vocês O Gold Vai ser liberado É... O poder dele Você compara O Nif Não é muito bom Vamos ver a história dele aqui Aham... É, ele não tem a Fúria Tá bom Vou jogar de Cajigode Aqui pra vocês depois Só vou aqui ver Pessoal, outra coisa que eu queria comentar É... Você aí que tá começando o jogo Não compra o Arcode Ele não vale a pena Olha só... Olha só... O poder dele No máximo do máximo Totalmente upado Chega a 12.5 A defesa dele É boazinha Mas... Mesmo assim Não é daquelas defesas Nó E a energia dele É aquela Que eu falei pra vocês Que é muito difícil De... Acertar alguém Porque ele é desviável Facilmente Dá pra desviar Muito fácil E... Deixa eu ver aqui pra vocês Mais algum personagem Que vai ser lançado Aqui Na atualização Pra você fazer missão Aqui de Halloween Eu vi que esse aqui Vai tá lá É... 20 kills também Pra você liberar ele É bem legal Ele é mais forte Que o Herbito normal É o Herbito Slender Tá, pessoal É isso mesmo Que eu tenho pra falar Da nova atualização O que eu já falei Da... Na atualização Eu falei no vídeo anterior E agora eu vou falar O que eu não vou gostar muito Nessa nova atualização Pelo que eu vi Aqui, ó O Kaji Vou jogar com ele Pelo que eu vi Nessa nova atualização O personagem correndo Ele vai mover os pés Entendeu? E eu não gostei muito disso Porque... É como se... Seria melhor se fosse assim, ó Do jeito que o Kaji corre Só que com... As pernas Porque o Kaji não tem perna, né? Opa Caraca Caraca, cara Eu gosto bastante desse Kaji Porque a velocidade dele É muito boa E a energia também Eu acho que eu dizia Que ele é até melhor Que o... Ele era, mano Matei? Foi Foi mal aí, cara Mas... Só os maços fora Te sobrevivem E bem, pessoal O resto do vídeo Vai ser isso aqui mesmo Eu jogando de Kaji Aqui pra... Kaji God Aqui pra vocês Comentando sobre o personagem E... Eu quero realmente agradecer A vocês aí Que se inscreveram No meu canal hoje Poxa Muito obrigado mesmo É... Eu ainda tô vendo Esse lance de vídeo Mas eu já confirmei Eu já posso confirmar Aqui pra vocês Que de segunda a sexta Os vídeos vão sair Um vídeo Oito e meia da noite E outro vídeo Nove e meia da noite Isso eu já posso confirmar Agora, finais de semana Eu tô vendo aqui pra vocês O horário que eu vou estar Postando o vídeo Amanhã eu vou postar vídeo Também Pode ficar tranquilo Ou... Ué, acabou Não tem mais ninguém aqui Ué, como assim, cara? Eu acho interessante Também aqui do Kaji Esse Kamehameha Dele aqui, né Esse especial dele Porque é como se fosse Aquele ataque do... Frieza, lembra? Que ele matou o Vegeta Aliás, o Vegeta não O... Coririnho O Vegeta também, né Acho que ele morreu desse jeito É Muito daorinha E essa forma aqui do Kaji Pode ser que ela apareça Pro... Piccolo No próximo Dragon Ball Super Eu super apoio isso Sério Gostaria muito de ver o Piccolo Com esse tipo de poder Opa, matei um aqui Ih, esse aqui não é hack não Quase pegou em mim, rapaz Ah não, acho que ele é hack mesmo Não tá pegando nem Opa Muito bem, pessoal Já dei uma jogada aqui Não tá aparecendo ninguém Vou mostrar aqui os atributos do Kaji God Que eu não mostrei todo E vou tá entrando em outra sala aí Olha só O Kaji God Pra você que tá iniciando o jogo É bem legal Gosto bastante dele E pra você que tá iniciando o jogo agora Ia servir bastante O poder dele é razoável A defesa também tá mais ou menos equilibrada com o poder Só tá Um e pouco a menos que o poder É A energia dele É muito boa Muito boa mesmo Gosto bastante da energia do Kaji Porque É recarrega muito rápido, cara Você que tá aí jogando com Um Dark Ne Claro que não vai ter chance, entendeu Agora Se você tiver numa sala onde só tiver Nef Enzo Pô Você vai arregaçar A speed dele também é muito boa Tá perto de 6 E 6 é a melhor speed do jogo E É isso, pessoal Vou tá jogando aqui com ele Ainda não comprei esse Kaji aqui Futuramente posso tá comprando ele Não sei Vou ver É Vamos jogar aqui Leon Gamer Acho que é esse cara que se inscreveu no meu canal Pera aí Deixa eu ver se eu acho ele Porque Eu tava jogando com um cara Chamado Leon E ele pediu pra que eu ajudasse ele Aí Eu falei Não, beleza Você pode se inscrever no meu canal Depois Ele Não, beleza Suave Aí eu criei uma sala Pra ajudar ele com o nome Leon Não sei Aí ele Que tá aqui Não Acho que não Matei um Ei, bombeei Podia ter matado Double kill de Kaji, moleque A energia dele Eu não Não sei se é só impressão Mas eu acho que é ligeiramente mais rápida Que as outras energias Matei Esse NNKG aqui A origem dele foi do Kaji God Sabia a história aqui do jogo Um cientista chamado Hitoma Criou ele a parte do DNA do Itami E do Kaji Foi o primeiro personagem que eu joguei Foi o NNKG Gostei bastante de jogar com ele Posso estar trazendo aí pra vocês Uma gameplay com ele Mas Pessoal O vídeo foi esse Muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou do conteúdo Deixe o seu like E se inscreva Pra poder ajudar na divulgação do canal E compartilhe o vídeo também Pra ajudar na divulgação do canal Opa, morreu E Foi isso 8 horas de vídeo novo Valeu Falou E Fui